Olá, meu nome é Nina Alfield, eu sou a presidente da ONG Brothers do Bem, Juiz de Fora. A nossa instituição funciona desde maio do ano passado. Nós iniciamos juntamente com a pandemia, quando atingiu a comunidade. O nosso público-alvo são as crianças, a gente tenta desenvolvê-las, reinseri-las na escola, tirando dúvidas, também com o esporte, que a gente acredita que seja uma forma de um melhor desenvolvimento para essas crianças. As nossas ajudas, a grande maioria, vem através dos contatos pelas mídias sociais, mas também vem pela forma do Pix. Então, fiquem à vontade para poder nos ajudar, para poder colaborar também, mesmo que seja em forma de voluntariado, que também é uma grande alegria para a gente quando chega mais pessoas que queiram nos ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho